Olá pessoal, tudo bem? Chegamos em Piracinunga na fábrica da Motor Trailer A fábrica de motor ônibus e trailer mais antiga em atuação do Brasil hoje Estamos mostrando para vocês ao fundo a fachada da loja Que fica às margens da BR Então vocês vão conferir agora um pouco do showroom Mostrar rapidamente, pedir a licença para os fabricantes Para poder demonstrar para vocês a fábrica que fica em São Paulo Na cidade de Piracinunga Beleza? Continua aí com a gente Estamos dentro da fábrica, lembrando que hoje é sábado Eles não estão em funcionamento Então também para não atrapalhar Vou fazer só a filmagem externa dos veículos E também mostrar como é a fábrica aqui Ali na parte de tijolo ao fundo do escritório Tem a parte de peças dos equipamentos importados Peça de reposição Veículo zero quilômetro Fabricação do trailer própria Aqui é um beija-flor E ao fundo aqui Os trailer importados Da Itu Trailer Da Diego Da Winnebago É interessante ressaltar Que o diretor ou proprietário da Motor Trailer É o pai Das pessoas É a dos diretores da Itu Trailer Então aqui em São Paulo O laço familiar para Motorrom É bem grande Isso é muito legal Porque eu também trabalho com meu pai Então fica na família Esse trabalho Que é um hobby Então esse é o modelinho MTB 770 Então tem 7,70m no Maiveco Vou ficar devendo para vocês A filmagem interna Eu tenho certeza que vocês Ficam curiosos Mas Para matar a curiosidade Vocês podem visitar a fábrica Que é em São Paulo Região Ou de repente Alguma feira próxima Algum encontro de Motorrom Aqui tem a linha De seminovas e usadas Da fabricante O Motor Trailer Que foi Utilizado pelo Caio Castro Na Copa da Rússia Está vendo aqui também E vou mostrar aqui ao fundo Então para finalizar A parte interna Da fabricante Outras opções De usados Ou seminovos Da fabricante Então pessoal Estamos aqui Todo mundo junto Misturado Vou apresentar Para aqueles que ainda não conhecem Ao meu lado Aqui quem se apresenta É o Marcos Ele é diretor Da Itu Trailer Ao seu lado O seu irmão O Marcelo Também é diretor Da Itu Trailer Ao seu lado esquerdo O seu pai O seu Luiz Antônio Pai dessas duas figuras Aqui E aparecendo ali No cantinho O seu Kirsch Ao nosso fundo Aqui Está a fábrica Então a produção Da Motor Trailer Tivemos o privilégio Então hoje De conhecer Todos A fábrica Também Então Se alguém quiser Dar uma palavra Ou passar o microfone Aqui para o seu Para o seu Marcos Tudo bem pessoal É um prazer Estar aqui com vocês Aqui E firmando Essa parceria Com a Kirsch Motorhomers De Novo Hamburgo Pode ser De certeza Que é uma parceria Que já nasce Com bastante sucesso Boa tarde Luiz Antônio Propertar da Motor Trailer Que idade o senhor tem? 71 Tudo bem É a idade Nunca vindo 47 anos de fábrica A maior fábrica A maior e mais antiga fábrica Da América do Sul E estamos tentando sobreviver Com a nossa política Do nosso governo Mas graças a Deus É 47 anos de sucesso O senhor Luiz Antônio Aqui ele tem Uma associação beneficente Criada por ele mesmo É Então ele ajuda Crianças E aqui em Piracinunga Mesmo ele tem Esse projeto No caso O pai citou O encontro beneficente Que ele faz de Motorhome Que provavelmente Quando você ver Esse vídeo Já poderá ter acontecido Mas terá No próximo ano Então eu vou passar A palavra de novo Para o senhor Luiz Para explicar Um projeto Que ele tem aí Que é muito bonito Nós tivemos o privilégio De conhecer hoje Mas não consegui filmar Então é no interior Aqui de Piracinunga Então explica Como é o projeto O que é Para o pessoal saber Uma associação beneficente Criada por nós Tem o nome da minha mãe Alda Miranda Matheus É o projeto ano E são crianças Que tem que estar estudando Pai e mãe trabalhando De baixa renda Então a criança Vai para a escola Conta tudo escolar Vai para a escola de manhã Vai para lá tarde As crianças vão para a escola À tarde Vai para lá de manhã São 10 hectares Tem 24 salas de aula E a criança tem mais de 20 atividades lá Mexe com orto Mexe com tomar Mexe com criação de peixe Tem inclusão digital Tem consultório odontológico Tem a cenaria Tem o centro cultural lá É muito grande Nós temos peças de teatrais Que a gente faz peças teatrais Com as crianças Envolve muita coisa lá É um projeto Graças a Deus Que é muito bonito Se vocês tiverem oportunidade Entre em projeto Amo a Piracununda Eu só não posso conhecer bastante No Facebook No Instagram Tem tudo lá Muito obrigado Show de bola Então vou pedir para a produção Colocar o site A UAMI O Luiz Antônio Falou um pouquinho Do projeto Não vamos aprofundar aqui Mas pegando o gancho Porque além de se falar De motorhome Vamos falar de humanidade De pessoas carentes Estão precisando Então vale ressaltar no vídeo Beleza pessoal Então continuem nos ouvindo Nos assistindo E vai continuar os vídeos aí Fala pessoal Então estou aqui Consegui uma brecha Para mostrar um pouco A produção Da Motor Trailer O senhor Luiz Antônio Que está ali conversando Com meu pai Permitiu que a gente filmasse Se fizesse questão De explicar um pouco Como é a produção Mas em função Do tempo do vídeo Para vocês não se tornarem Um vídeo chato E monótono Vou mostrar rapidamente Tentar explicar Com base O que ele nos mostrou hoje Quando a gente fez um tour Logo cedo Então aqui são box Que ficam materiais De veículos Que vão ser construídos É tipo uma espécie De um monxerifado Depósito Por exemplo No box 1 Se encontra Eles vão fazer Um trailer flamingo Então O cliente É a Gol Então é um É um trailer Que já estão fabricando No caso Ali Para a empresa da Gol Então eles colocam Todos os materiais Ali dentro Que vai ser utilizado Então Conhecendo rapidamente A linha de montagem A parte Do trailer Que eles estão fazendo Para Gol Um escritório móvel Um escritório de operação Não sei explicar Exatamente Quais são as etapas Mas serve Para despertar A curiosidade De vocês Então Como o seu Kirste E o seu Luiz Antônio Principalmente falar Do projeto Ama Está aqui Estampada No caminhão E vou continuar Rapidamente Aqui Para não se estender Muito a parte De montagem Lembrando que Hoje É sábado Então tem Funcionários Aqui fazendo Alguns trabalhos A empresa Não está operando Com a força máxima Do dia de semana Então aqui Ele pediu Só o seu Luiz Antônio Fez questão De mostrar Ou pedir Para mostrar Para vocês A parte De De montagem Das latarias Então a chapa Fica pronta Mais ou menos Assim O cloronetano O cloronetano Já amassado Serve como vedação Resistência Isso aqui É a parte De um teto De um motorrom Que eles já estão Fazendo no molde Então Então isso aqui Acho que é Alcova Não tenho certeza De um motorrom Com a cama Em cima da cabine Ou classe C Então Essa parte Estrutural Do motorrom Fica basicamente Assim Não tenho A habilidade técnica Ainda Para explicar Exatamente Como funciona Mas ele Pediu para mostrar E realmente Faz com que o carro Tenha Baixo peso Alta resistência Baixo peso E Muita durabilidade No sentido De Me fugiu a palavra Que é O clima Temperatura Calor Sol Frio Então aqui As chapas Enrolam Eles fazem Depois a prensa Para sair A lateral Do motorrom De um trailer Pronto Então basicamente Vocês conheceram A linha de montagem Em outros pavilhões Tem a parte De estrutura De pintura Que eu não vou Conseguir mostrar Em função Do tempo do vídeo E também Da nossa visita Aqui Então para encerrar Essa visita A fábrica Da motortrailer Vou mostrar Mais um pouquinho Aqui E A fábrica A visita Fica Por aqui Tá pessoal Então Continua Com a gente No vídeo Porque ainda Tem mais Um pouco Das coisas Beleza Só contemplando O vídeo Na motortrailer Aqui então Os pavilhões Externos Que fica Marcenaria Parte de infraestrutura Lá embaixo Tem motorroms Acampado Aqui Que usa Como base De apoio Para Que são clientes Amigos Particulares Esses Esse motorrom Outros Como eu vou mostrar Agora Já estão esperando Para começar O evento Da ama Localizado No sítio No projeto Do seu Luiz Antônio Na qual Ele já falou Agora Recentemente Junto com Meu pai Então Mostrar aqui Só o pátio Da empresa Onde já tem Alguns veículos Estacionados Volta A frisar Que ele utiliza Essa parte Como Parada De quem tem Motorrom Trailer E principalmente São clientes Do motortrailer Então Muito bonito A fábrica Aqui Tivemos o privilégio De conhecer Espero que vocês Tenham gostado Dessa visita Para motortrailer Então pessoal Estamos nos despedindo De São Paulo É meu pai Seu Kirch Então espero Que vocês tenham aproveitado O vídeo É um vídeo Bem comprido Mas acho que foi Bem legal É um vídeo De passeio É um vídeo Para vocês conhecerem Outras empresas De outros estados Rompemos Os estados Então Queria aproveitar A oportunidade Para agradecer O pessoal Da E2Trader Pela receptividade Por abrir mão Do a suas famílias No final de semana Para nos receber Para nos ter deixado Dormir na empresa Para conhecer Toda a infraestrutura E fomentar A parceria Ao pessoal Da Amatortrailer Também Que nos receberam Muito bem Lá em Pracinunga Então fica O nosso agradecimento E para vocês Se inscrevam No nosso canal Siga a gente No Instagram No Facebook E até o próximo vídeo Então Beleza Um grande abraço Vamos lá